Mãos pra cima! Ele é incrível, vai! Só um segundo, preciso que você queira chegar no... Que você queira chegar no... Não foi legal, hein? Não, não. Qual é a posição? Não importa. Tentado demais. Pode soltar! Que engraçado. A entrega foi feita aqui. Pra me deixar cair e me mover, tá? Tem que me puxar pra cima e me prender. O que que vai ser? Um homem da lei ou um assassino? Esse é o voto, sempre seguindo as regras. Por isso eu vou viver mais que você. É por isso que eu sou um emocionado. Porque eu não dou a mínima pra as regras. Meu caminho é longo. Vai viver mais do que eu? Com certeza. Porque eu sou mais do que um homem. Eu sou uma ideia. Uma atitude. Uma filosofia. E eu vou viver nas sombras. Dentro dos infelizes. Vamos viver em breve. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL